Então, então, tomada 3, olha só, já tá bom, já tá bom, aí aqui pode ver a consistência, a consistência, consistência, ó, ai minha mão, tá quente, a consistência, aí você pega o palito de picolé usado, vai pra mim também, aí você pega o palito de picolé, quando ela vem ali, porque não tem palito de dentro, isso é econômico, você faz a pontinha aqui, ó, 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 tá vendo, ó, 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 pontinha, tá vendo, aí você vai lá e fura, para ver se já tá na consistência, tá vendo, ó, você fura, ó, ó, já tá na consistência já, hum, belíssima, aí desliguei o fogo, desliguei, filma ali, ali, isso, desliguei o fogo, aí o ingrediente foi o leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um pouquinho de água, eu botei 3 ovos, 400, 400 não, não, porque eu tinha usado um pouquinho de creme de leite, aí eu botei 3 ovos, um pouco a mais de leite condensado, e fiz um grande, essa forma é grande, aí no caso eu fiz um pudim grande para aproveitar o leite condensado, entendeu, aí agora, nós vamos esperar esfriar, e vamos ver a consistência, se ficou bom ou não, aí, depois eu volto para vocês de novo, tá bom, não esqueça de deixar o like, no meu assberg ali, tá bom, então tá bom, pode ligar, pode ligar.